Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Paulo Santos, aqui enquanto representante do Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar, e dizer-lhe, Dr., que o PSC de facto está preocupado com a afluência das medidas urgências, mas também está de facto preocupado com como é que o Partido Socialista só acordou para o problema agora, porque já governa há sete anos. Além de, na intervenção dos seus deputados do Partido Socialista, estarem constantemente a tentar branquear aquilo que têm sido as decisões erradas, a falta de estratégia de planeamento para a saúde, e ainda tentarem silenciar quem coloca o dedo na ferida. Ou seja, se fugirmos um bocadinho do politicamente correto e dissermos aquilo que está a mal, começam-nos a interromper. E, portanto, eu tento sempre que estas audições, temo, temo sinceramente que estas audições sejam inconsequentes por causa disso, porque às vezes custa ouvir a verdade e de não se tirarem delas o sumo e as recomendações concretas para a melhoria do sistema de saúde. E para que isto não seja um simples exercício de misanceno política que o Partido Socialista aqui trouxe hoje, eu queria ouvir o doutor, enquanto representante da base do acesso aos cuidados, os cuidados de saúde primários, uma vez que já ouvimos aqui também o Colégio da Pediatria, o Colégio da Medicina Interna, naquelas que são as suas observações e nas suas prioridades. Aquilo que eu lhe queria perguntar é, de facto, o Governo promete, o PS prometeu, de 2016 para 2017, que daria uma cobertura de médicos de família a todos os portugueses. A minha questão é simples, isso não se cumpriu, há um milhão e meio de portugueses que não têm médico de família. O Colégio da Especialidade foi envolvido, ou está a ser envolvido, para o desenho de políticas que permitam atingir esta meta. O que é que falta cumprir, na ótica do Colégio da Especialidade, para se cumprir com esta promessa, que não é só uma promessa eleitoral, isto é uma promessa que é vazilar para a saúde dos portugueses. Essa cobertura é, no nosso entender, de facto, o garante de um acesso equalitário e justo aos doentes. Outra questão, que surgiu também no âmbito da discussão que já tivemos hoje, porque da Medicina Interna percebemos que há, de facto, uma prioridade em se resolver os problemas a montante da urgência, ou seja, tirar os doentes da urgência seria uma prioridade. A nossa questão fundamental é de que forma. E tem sido amplamente debatido, tem havido diversos fóruns, diversas conferências que debatem os temas da urgência, mas, de facto, há aqui uma medida que os colegas da Medicina Interna trouxeram, que me parece ser importante questionar. Estarão disponíveis, por exemplo, os cuidados de saúde primários, estarão disponíveis os médicos de medicina geral familiar para instalar nas suas OSFs pequenas urgências que tenham capacidade de aceder a raio-x, a gasimetria, ou química seca para dirimir ou resolver alguns pequenos conflitos ou patologias menos complexas, evitando assim a pressão sobre o sistema hospitalar. Estarão ou não disponíveis, porque isso é uma discussão ampla entre os pares. Que outras soluções o colégio apresentaria para se poder tentar minorar este problema? Sabemos que na discussão da criação da especialidade de medicina de urgência, que não seria uma especialidade que resolvia o problema, mas pelo menos queria dar segurança e mais qualidade ao tratamento, a Associação de Médicos de Medicina Geral Familiar foi taxativamente contra, e eu queria perceber porquê, porque quando estamos a falar de dar mais qualidade, eu acho que devemos ser todos a favor, não estando aqui a dizer que o PSD quer ou não quer implementar isto, o PS é que não tem sequer opinião sobre o assunto. Sr. Deputado, 4 minutos. Obrigado. Obrigado.